Eu não me entendi, eu sei que a vida era demais Eu e tu, tu e eu, nós não somos iguais E tu és a razão das vidas sempre mais Eu não sei, eu só sei, eu não me quero mais 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 Eu não te quero mais Eu não te quero mais Eu não te quero mais Eu não me quero mais Eu não me quero mais Amém. 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 e começarmos a chamar os vossos convidados para aquecer isto, para colocar aqui alguma rebalgareira aí. Bora fazer uma festazinha? Bora? Já estamos a acordar aí? Bora? Bora fazer uma viagem de 15, 20 minutinhos músicas da nossa vida. Quem está aqui dos anos 60? Quem são os dos anos 60? 60, 70, 70, 70, 60, yeah! Estás a ver, foi muita vergonha, não sei se me fizeste algo assim, estava assim, eu! Isso! Era os 40, 70, é os 40 anos, com minestades, coisas, nada... Não vai, começamos por aí... Isto eram os 10 anos daquela altura, os excessos daquela altura, da Beatles? I hate you, don't make it bad Take a sad song, I'll make it better Se inscreva no canal 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 E aí 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 Surtes voam e não sofrão E eu digo Ah! Eu digo Sufaios! O que está acontecendo? E eu digo 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 O que está acontecendo? Ok, Sofie, é mesmo aqui de Sufaios And I digo Quem é que está a visita? Quem é que está a visita aqui? É assim É assim É assim É assim É assim É assim Menina, estás a janela Não é perdão 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 Música do Brasil não sabe o venta, música do Brasil não sabe o venta. Hoje em viagem eu tenho a canhá-los que aí possam chamar. Cheguei, cheguei, cheguei. Eu estou bem. A minha preferida, a minha preferida. Eu estou bem. 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 Mas antes do vídeo também tínhamos músicas do Brasil. Uma delas é esta. Tudo começou há um tempo atrás. O destino te mandou, te volto. Pra onde? Pra onde? E o meu coração ficou as pedaças que meu povo morreu. Meu coração ficou lembranças de nós dois. Estou na cima. Eu estou bem. 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 É a dança. E qual é a dança? É o faço o que eu quiser ninja style. Mesmo. Olha, o meu sou que tenho 81 anos. Estava no vestido lá. Tem 81 anos, há 3, 4 meses. Foi comigo. Uma casa cá, no Valde desinterência. Entretanto. Despeca. É uma despeca, aquela lá no Valde desinterência. E eu a dançar com 81 anos na pista. Aquela cena de eu tenho 81 que é uma caraca e te olha a barriga. Isto é bom, esta dança é boa, esquizofrenia espetacular. É aquilo para vocês tiverem falar, qualquer coisa. Bora? Vá, dá para a organização que eu me pentei. Vá, dá para a organização que eu peito. Vá, dá para a organização. Vá, dá para a organização que eu peito. A CIDADE NO BRASIL 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 É que eles estão batendo a foto com a chocela. É que ele trabalha, é que ela. É ele mesmo. É ele. Temos chocela, ele. É a chocela. É a chocela. É a chocela. Vou tirar do meu peito. Quis saber quem sou. O que faço aqui? Quem me abandonou? De quem me esqueci? Perguntei por mim. Quis saber quem sou. Mas o mar. Não atrás. Tua voz. Em silêncio amor. Em tristeza e fim. Eu te sinto em flor. Eu te sofro em mim. Eu te lembro assim. Quando a ti é morrer. Como a paz. Em aliança. E perder. E tu me vieste em flor. Eu te desfalei. Tu te deste em amor. Eu nada te dei. No teu corpo amor. Eu o adormeci. Morri nele. E ao morrer. Renasci. E depois do amor. E depois do amor. E depois de nós. O dizer adeus. O ficar gostoso. No teu lugar. Do amor. Ae não. Ae não. O minha voz. É perdida. E a dor. É perdida. E de novo vi esta em flor, te desfolhei e depois do amor, e depois de nós o adeus, o fim que usava. E depois do amor, e depois do amor, e depois do amor, e depois do amor. E dizia assim... E ela chamava-se Guiri, vestia o Giorga em mim, e até dançava. Dançava só para mim, uma dança sem fim, e eu olhava... E depois do amor, e depois do amor, e depois do amor, e depois do amor... Lá do bairro não havia outro igual Eu ia para o bar, eu ia suspirar Eu sabia que todo o leite acabava mal Batia o coração mais forte que a canção E eu dançava Sentia uma glissão dizer que sim, que não Mas eu dançava E deste então só lembro o seu olhar É só por recordar Os 15 anos e o meu primeiro horror Foi o tempo de chegar, foi o tempo de aprender Ao tempo de chegar, foi o primeiro amor Foi o tempo de chegar, foi o tempo de aprender E a vida passava, mas uma mãe Foi o tempo de chegar, foi o tempo de aprender E a vida passava sobre mim Lá 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 Ainda que a letra seja um bocado complicada, a letra é muito complicada, mas está ensaiado, não é? Portanto, atenção. Lá, lá, lá. Em inglês. Lá, lá, lá. Vai. Olha ele olhar e ver quando é que isto começa. Agora é para todos. Nini, agora é para todos. E desde que ao sonho do seu olhar, tem só uma verdade. E desde que ao sonho do seu olhar, tem só uma verdade. E agora é para todos. Atenção, como eu costumo dizer, não é acabar com a canção, é acabar a canção. Nini dançava só para nós. Nini dançava só para nós. Com fios feitos de lágrimas passadas, os meninos do longo fazem alegria. Constroem sonhos com os mais velhos de mãos dadas e no céu descobrem estrelas de magia. Com os lábios de dizer nova poesia e sim, 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 se lhe faz, se letram as estrelas como letras e vão juntando no céu como padrinhas. Estrelas letras para fazer novas palavras Os meninos à porta da fogueira Vão aprender coisas de sonho e de verdade Vão aprender como se ganha uma bandeira Vão saber o que gostou de mandar Com sorrisos mais lindos do Floralto Fazem continhas engraçadas de soar Somam beijos com fregores e com suor E sofreem manhã cedo por no ar Eles dividem a chuva abedita pelo filho Multiplicam o vento pelo mar Sofreu-se às estrelas já escritas Constelações que brilham sempre sem parar É que os meninos à porta da fogueira Vão aprender coisas de sonho e de verdade Vão aprender como se ganha uma bandeira Vão saber o que gostou da liberdade Palavras sempre novas, sempre novas Palavras deste tempo, sempre novo Porque os meninos inventaram coisas novas E até já dizem que as estrelas são do povo E os meninos à volta da fogueira Vão aprender coisas de sonho e de verdade Vão aprender como se ganha uma bandeira Vão aprender como se ganha uma bandeira Vão saber o que gostou da liberdade É que os meninos à volta da fogueira Vão aprender coisas de sonho e de verdade Vão aprender como se ganha uma bandeira 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 Vão saber o que gostou da liberdade Vão aprender como se ganha uma bandeira Vão aprender o que gostou da liberdade Vão aprender como se ganha uma bandeira Vão aprender como se ganha uma bandeira Vão saber o que custou a liberdade. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Acabei por me ouvir Há dias que parto em alma E vida da gente Que é o em que tu me deixaste Não posso esquecer Aí chove-me, leva-me o rosto Sua dimensão As ruas que se não tinha Chegou-me o teu filho Aí meu choro, posso por mim Me dá-lo a cidade E o fogo do amor sobre a chuva esterta Joveira A chuva fica No segredo a cidade E há isso que ela bate no vidro Trazendo a saúde E há isso que ela bate no vidro Trazendo a saúde Não se pode 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 Acabei de participar Quer dizer, vamos entrar em modo maluquice, Ramboa e as coisas sendo que faz o que quiser. E agora as coisas não se vê, mas diz que faz o que quiser. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. É se ação expulsada, se o quê? É o forte caminho Música 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 Música